Então pessoal, eu estou em casa, essa semana toda não trabalhei Então eu resolvi sair para desbravar Cambridge Mudei para Cambridge tem muito pouco tempo, não conheço nada em Cambridge Larissa mora aqui mais tempo, mas eu mesma gente, não conheço nada de Cambridge Então eu saí de Cambridge hoje para desbravar Cambridge Então bora lá comigo gente Vamos ver o que nós arrumamos nessa Cambridge Sou vovó Joana no Canadá e se você não é inscrito no meu canal Se inscreva gente, se inscreva e aguarde novidades muito boas Coisas boas, tudo que eu faço é com carinho É real, não tem segundas intenções, não tem mentira, não tem nada É só realidade do Canadá Eu amo chocolate Quem não ama chocolate, não é verdade? Então gente, eu vou mudar um pouquinho o ritmo do meu canal Por que? Porque o escubas acabou Não tem mais escubas Eu estou pretendendo tirar uma carteira profissional de carreta Então, quer eu queira, quer não gente O assunto, o jeito, as coisas do canal vão mudar um pouquinho Porque nós vamos entrar em outros assuntos Assuntos esses muito interessantes, né gente? Imagina, tudo que eu descobri Como tirar uma carteira de motorista no Canadá E se essa carteira for gratuita? Que eu não sei ainda, gente Eu coloquei lá a aplicação, estou aguardando Por isso estou em casa Vamos chamar de férias Não posso trabalhar por enquanto Por isso que eu estou aqui Desbravando Cambridge, gente Vem comigo, gente Vamos lá, vamos lá Vê o que tem nesse Cambridge Que a Larissa tanto gosta Vê o que tem nesse mercado Se inscreva no canal. Então, eu apaixonei por esse aqui, gente, pra colocar na varanda lá de casa. Olha que lindo, de welcome, com florzinha, muito lindo, muito fofo. Aqui tem outro, de welcome to our home, olha que lindo, gente. Welcome to our home, welcome home. Laundry service. Meu laundry não precisa de nada. Na lavanderia, lá embaixo, ninguém vê nada. Esse aqui é muito lindo. Esse de suculenta, muito lindo. Mas esse aqui, gente, vai ficar no meu coração, tá? Esse aqui, pra minha varanda da frente, eu amaria, simplesmente amaria. Muito lindo. Pessoal, aí estão os Monsters. Os Drink Monsters. Então, aqui, vou mostrar pra vocês, bem aqui, 4 por 8 ou 2.97 each. Esse IA aí embaixo, significa each, cada um. 2,97 cada um, gente. E aqui estão todos eles, tá? Um monte deles, né? Não estão todos, mas tem uma grande variedade deles aqui. Então, pra quem gosta aí do Monsters, muito barato tomar Monsters no Canadá. 2 dólares. Olha aí ela de novo, gente. A minha frutinha, que eu gosto. Eu amo lixia. Gosto muito. Aqui tem um negócio aqui, gente, que eu não sei o que é. Alguém pode me ajudar? Sei lá. Tem hora que parece ser uma fruta, mas tem hora que parece ser um colorau, sabe? Mas é uma fruta. Vamos ver de onde que ela é? Produto... Olha, tem o nome dela aqui, ó. Nós vamos ter que pesquisar a hora que chegar em casa, gente. Rambuchan. Produto do México. É uma fruta. Rambuchan. Nunca vi. Essa aqui é a nossa conhecida, né? Essa aqui é uma frutinha meia sem graça, mas que eu gosto, gente. Não é que é o mesmo nome dela que eu esqueci? Aqui tá... Aqui em inglês, isso aqui chama Yellow Dragon Fruit. Yellow Dragon Fruit. Agora, faltou isso aqui, gente. Como é que chama essa fruta aqui, meu Deus? Que eu esqueci? Eu já comi dela no Brasil. E é do México. Eu já comi dessa frutinha no Brasil. Depois eu vou saber o nome dela e vou botar aí pra nós. Bom, pessoal, a fruta predileta lá em casa, que não pode faltar, que é usada em tudo, faz-se panqueca, faz o cereal do Henry de manhã. É isso aqui, ó. Gente, se eu plantasse um bananal lá em casa, o bananal não dava conta da macacada lá em casa. Nós amamos banana. Banana não pode faltar. Banana. 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 É a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida. É a banana. A gente compra banana, assim, de cacho. E ela hoje está em promoção aqui no Walmart. R$0,48 a libra. Então, R$0,48 por 400 e poucos gramas, né, gente? Então, vou levar um pouco de banana. E aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Essa banana aqui, ó, essa aqui, ó, é uma banana orgânica. A gente gosta de comprar orgânica também. Mas hoje, como não tem nenhuma lá em casa, eu vou levar a normal. Essa aqui é orgânica. É R$0,97 a libra também. Bom, pessoal, aqui é raro a gente encontrar aqueles abacatões bonitos do Brasil que a gente panha, que cai do pé do vizinho, cai na roça. Os abacatinhos são, assim, desse tamanho. E esse aqui está muito barato, gente. R$1,47 a unidade do abacate. Então, realmente é barato. Porque, normalmente, do abacate... E esse aqui é um tamanho maior, tá vendo? Porque, normalmente, o que vem na bag, que é R$4,97, é um abacate muito pequenininho. Ele não tem nem gosto, gente. Esse aqui também está bem graúdo. Está legal, ó, o tamanho dele. Esse abacate está bem graúdo. Essa época de verão, né, gente? As frutas estão todas, assim, mais gostosas. Manga, gente, é outra coisa. Manga, aqui no Canadá, só serve essa aqui, ó. Ela é do México. Manga de outro lugar que não seja do México, nós não compramos porque ela não presta. A carne dela é dura. A polpa dela é, assim, uma polpa que você morde e faz até barulho. Parece que está comendo uma maçã e não tem gosto de nada. Então, essa aqui é a manga perfeita no Canadá. A manga vinda do México. Só que, infelizmente, essa aqui está sem preço para eu mostrar para vocês. Tem essa aqui, ó, manga atufo. Hum, produto de onde, hein, gente? Produto de onde essa manguinha? Para ver se dá para a gente... Para ver se dá para a gente consumir ela. Ah, é produto do México, ó. Está aí, ó. Vê se dá para a gente consumir ela. Parece ser muito gostosa. Aí, pessoal, lembrei, lembrei sozinha. Eu não fui no Google para me ajudar, não, tá, pessoal? Chama pitaia. Está aí a pitaia. Não sei se isso é comum no estado de vocês. R$3,97 cada pitaia. Mas no meu estado não é muito comum. Mas, mesmo assim, eu já provei pitaia e gostei. A romã, gente. Romã também é uma coisa bem... Que a gente não vê. Nem no Brasil a gente não vê romã em todo lugar, né? Ah, mas não é. Isso aqui é o preço dos pêssegos. Então, vocês descartam aí, tá? Não tem o preço da romã aqui, não. Então, pessoal, está aí. Eu entrei no Walmart para comprar esse pacote de arroz. Presta atenção. Um pacote de arroz. A água mineral estava na promoção. Duas por três dólares. Lá em casa não tinha água mineral. Acabou. Essa aqui é Nestlé. Eu gosto dessa aqui de baixo. Então, tem que levar as duas. Uma para cada um. Daí eu liguei para a Larissa para saber se ela precisava de alguma coisa. Bom, ela me encomendou um brócolis, uma rúcula e a castanha para fazer um prato especial. Inclusive, falei até para ela gravar o prato porque realmente vai ficar um prato muito especial. Então, gente, está aí. O pedido da Larissa do supermercado foi isso aí. Uma rúcula, um brócolis e 200 gramas de castanha de cajilha. Então, gente, aqui está a bananada da macacada. Isso aqui é banana para três dias lá em casa, tá? São quatro pessoas. O Henry come banana. O Henry come banana todo dia. Então, a gente não pode deixar de ter a bananinha do cereal dele. Então, eu peguei duas mais madurinhas que é para a gente já consumir hoje. E eu não gosto de banana verde assim, banana, sabe? Eu gosto de banana madurinha. Mas está aí, gente. Está aí eu vou voltar com o preço, gente, dessa compra todinha para vocês. E olha, lembre-se, eu entrei no Walmart para comprar um pacote de arroz que não tinha lá em casa. Porque o feijão até ainda tem. Eu levaria até o feijão se tivesse preto. Mas eu entrei aqui apenas para comprar um pacote de arroz. Nossa, e aí? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários de vocês. E o preço da minha compra, gente? Vou falar para vocês daqui um minutinho. Só me aguardar um minutinho. É só para as pequenas coisas. Me deu aí uma bagzinha do Walmart, porque eu não trouxe nenhuma sacola. Tem 300 lá em casa, né? Mas eu não trouxe. Aí vamos pagar aqui com... O dinheiro de plástico. E o total foi? Não falou, mas o total é... Se não me engano, ele falou 81,94. Vamos conferir lá no Bill. Gente, eu entrei aqui para comprar um arroz. Mas eu nunca entrei no Walmart para comprar um arroz que eu não saísse com a conta de 100 dólares. Nossa, gente. Foi tanto tempo que eu fiquei aqui dentro do Walmart. Vocês acreditam que eu perdi até onde que eu coloquei o carro? Já olhei para um lado, já olhei para o outro. Já fui para o lado de lá, já fui para o lado de cá. Agora eu acho que eu achei o carro. Mas agora tem gente que não dá para passar. Vou ter que dar a volta. Vou mostrar para vocês. Eu estou desconfiada que eu achei o carro, gente. Vamos lá. Nossa, gente. Eu não acredito que eu fiz isso. Como que eu consegui, gente? Perder o carro no estacionamento do Walmart. Isso porque eu coloquei o carro num lugar bem fácil de se achar, né, gente? Ai, ai, ai. Mas é de rir, tá? Fiquei até preocupada. Achei! Gente, falei errado para vocês. Que legal, gente. Mandei bem, ó. R$41,84. Nunca entrei no supermercado, no Walmart, para gastar apenas R$41,84. Que legal, gente. Fiquei muito feliz com a minha compra. O essencial está aqui. Então, é isso aí, galera. Gostei muito. Ficou muito legal. Coloquei minha compra dentro do carro. E olhei o ponteiro de gasolina. Como vocês podem notar aí, está baixo. Então, vamos lá, né? Vamos fazer aquela visitinha ao Petro Canada. Petro Canada. Gasolina R$1,66,6. A gasolina baixou muito. Teve até R$2,20, como vocês sabem. Então, vamos ali colocar uma gasolina no carro, gente. Então, estou aqui, gente, dentro do Variety Store. Para pagar a minha gasolina. Eu vou fazer prepaid. Vou pagar antes, porque fica mais fácil para eu gravar o vídeo. Então, aqui é um Variety Store. Variety Store tem de tudo, tá, gente? Tudo que você procura tem aqui dentro. Tem pizza, tem café, tem chocolate de todo tipo. Tem aquelas carnes que canadenses gostam de comer. As carnes seca, sabe? Aqui tem uma mini cozinha com a máquina de café. Então, aqui tem de tudo no Variety Store. Então, eu vou pagar aqui. Can you give me $50 on that one there? Yeah, that gray one, yeah. I have points. I have my Canada points. Just a second. Então, gente, está aqui. 50 dólares de gasolina. E o senhor, dinheiro de plástico está funcionando, né, gente? Não está trabalhando não, mas o dinheiro de plástico funciona. Thank you. Have a nice day. Agora, agora nós vamos ali, gente. Vamos ali colocar no tanque do carro o dinheiro que nós pagamos lá dentro. Então, agora sim. Eu quis fazer assim porque fica mais fácil para... Fica mais fácil porque ele vai parar sozinho. Vamos ver. Então, começou aí. A contagem regressiva. Não vai dar para encher o tanque, tá, gente? 50 dólares, não enche o tanque. Eita, caminhãozão barulhento. Eita. Está indo tudo para 4.1, tá, gente? Tudo para 4.1, ó. Legal, né? A gasolina hoje, já falei para vocês, está 1,66 o litro. Graças a Deus, baixou bastante. E aí está, gente. Consumado a colocação de gasolina no carro. Agora, nós vamos tirar aqui. Colocar no lugar. Vamos fechar aqui bonitinho. E vamos seguir o nosso destino, né, gente? Vamos lá. Vamos embora. Não é só caminhão, gente. Vai tudo para 4.1. E a gente está bem perto dela. Então, gente, arrumei mais um probleminha aqui, ó. Esse pneu está muito baixo. Esse pneu, na realidade, ele está com furinho faz tempo. De vez em quando tem que pôr ar nele. Nós vamos ter que procurar um lugar para colocar ar no pneu, gente. Aí, vou mostrar aqui para vocês. Mas, o tanque não encheu, eu falei para vocês. Mas, já, pelo menos, já não está chegando na reserva, né? Então, gente, eu vim aqui no lugar, chama Mr. Lube. E o moço já está colocando ar no pneu do carro ali fora. Então, eu vou sair aqui para mostrar para vocês o Mr. Lube. Esse aqui que está baixo, mas baixo mesmo. Foi que eu não pedi o Marcel para colocar ontem, né, gente? Eu pedi ele para colocar ar no pneu, porque o pneu estava sem ar. Então, gente, aqui que eu vim colocar ar no pneu, ó. É um lugar de troca de óleo. Muito chique, tá? Pessoal muito atencioso, muito bacana. E, com certeza, não vai me custar nada para colocar o ar no pneu, né? Pedi o Marcel ontem. Falei, Marcel, você está trabalhando no carro sexto e sábado. O pneu tradeiro, do lado do motorista, precisa de ar. Mas, foi a mesma coisa que falar nada. Mas, o Marcel não me escutou, né, gente? Então, hoje, eu preocupada com o pneu do carro da Nathalie, estou aqui colocando o ar no pneu. Eu pedi o Marcel para colocar ar nesse pneu ontem, gente, que ele ia trabalhar no pneu. Olha o estado do pneu. Misericórdia. O pneu está andando na lona. Está furado o pneu. Colocar o ar no meu pneu. Então, eu vou consertar o pneu de graça, gente. Isso aqui é muito chique. Eu amo o Mr. Lube. Mr. Lube is awesome. Bom, pessoal, só tem um detalhe, né? Aqui é onde nós colocamos, nós trocamos o óleo do nosso carro, tá? Bom, a Nathalie trocou aqui. Eu vou trocar aqui. Então, a gente dá preferência também, é lógico, né? Bom, pessoal, como no Canadá tudo custa muito dinheiro, então, eu imaginei que eu ia gastar aí uns 50, 60, 80 dólares para consertar esse pneu, entendeu? Mas, o rapaz vai fazer para mim de graça, gente. Bom, pessoal, o moço está falando aqui que esse menino é um aprendiz novo, tá? Ele não é uma pessoa que tem, assim, experiência no trabalho. Mas, para mim, ele está fazendo um trabalho excelente. Já acharam mais defeito aqui no carro, tá, gente? Mais um. Vamos ver o que é aqui, gente. Ai, 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 ai. Vamos ver se o pneu tem conserto, né, gente? Tem essa também, porque eles falaram... É o seguinte, vou mostrar nesse pneu aqui, ó. Eles disseram para mim que se o furo for desse lado do pneu, não tem conserto. Só se o furo for nessa parte do pneu que tem conserto. Eu acho engraçado, pessoal, que aqui no Canadá não tem, assim, uma borracharia, sabe? Sabe aquelas borracharias do Brasil, igual tinha lá a borracharia do lado do restaurante, na barreira, onde eu trabalhava? Não tem borracharia, gente. Aqui, a borracharia aqui é o Canadian Tire, que você leva o pneu. Você tira o pneu e leva o pneu para ser consertado. Lá você troca o pneu. É igual aqui. Eles fazem de tudo aqui. Eles trocam o óleo, olham o pneu, consertam o pneu. Então, as borracharias de esquina, igual tem no Brasil, gente, não existe. Bora! Olha lá o dinheirinho lá de marinha, ó. Bom, tá e volta o pneu, hein? Aqui vem, hein? Olha lá, quarentão de idade já, ó. Segue nos vinte, ninguém pegava, não. Aqui, agora é verão, vocês não conseguem ver. Mas aqui, olha, tem duas portas. Eu vou mostrar as portas para você. Está vendo a porta descendo ali, ó? No inverno, no inverno, a porta desce. Eles não ficam, está vendo? Eles não trabalham, gente, no frio. Eles trabalham lá dentro, aquecidos. Está vendo? Lá do outro lado, lá, tem duas portas em cima da caminhonete. Tem duas portas. Elas descem. Uma é a entrada, a outra é a saída. Entendeu? Então, eles não trabalham no frio. Trabalham só aquecidos. Então, é muito interessante, tá? Lá em Fergus, eu já usava uma garagenzinha dessa aqui para trocar o óleo. Chamava Take Five. Quando eu ia ao Take Five, o menino olhava tudo para mim, gente. Se tinha alguma luz acesa no painel, ele passava na máquina para saber qual era o problema do carro. Então, gente, assim, muito interessante essas garagenzinhas que tem aqui no Canadá. É um negócio, assim, de minutos, sabe? Tanto que a de Fergus chamava o quê? A de Fergus chamava Take Five. Leva cinco minutos para eles resolverem o seu problema. Às vezes, pode levar cinco minutos para eles colocarem a gente para dentro, né, gente? Porque uma troca de óleo, você não troca em cinco minutos. Leva pelo menos aí uns quinze, vinte minutos para ser trocado o óleo. É muito interessante, muito mão na roda. Aqui eles fazem pequenos consertos, troca de óleo, coisa rápida, sabe? Então, esse aqui não se chama Take Five. Como eu já coloquei aí para você, gente. Economy Lube. Não é nem Mr. Lube. Eu achei que era Mr. Lube. Eu falei no começo do vídeo, gente. Falei Mr. Lube. Mas não é Mr. Lube. É Economy Lube. Dez minutos. Olha, eu falei dez, quinze minutos, né, gente? Então, ali está falando, olha, dez minutos para trocar o óleo do seu carro. E realmente foi. Eu e Nathalie trocamos o óleo do carro. A semana passada do óleo do carro dela, da van. E realmente, gente, levou ali dez minutos apenas. O carro chega, gente. Eles dão um diagnóstico preciso do que tem qualquer problema. Se eles podem resolver. Escaneiam, passam na máquina. Sabe aquelas máquinas que no Brasil não tem? Eu conheço mecânicos de nome, renomados, que não tem, gente, um rastreador para o carro. Aqui não, eles são de boa. Você chega com o carro, eles metem o rastreador ali. Em dois minutos, eles sabem qual que é o problema do seu carro. Então, é maravilha. Ali dentro tem uma salinha de espera, gente, cheia de pneu. Não vou filmar lá dentro, porque tem uma pessoa lá dentro. E as pessoas costumam não gostar. Então, aqui é onde ficam os pneus para venda. Muito interessante, tá, gente? Aqui, ó. Aqui, ó. Economy Louvre. Se você não ficar extremamente satisfeito, por favor, me ligue diretamente. Chris Muter, vice-presidente. O vice-presidente. Se a gente não ficar satisfeito com o trabalho deles, gente, a gente pode ligar diretamente para o gerente. Gente, isso é muito legal, sabe? E eles são muito bem treinados, muito bem educados. Uma educação, assim, extrema. Muitos pneus. Nossa, aqui dentro tem um arzinho condicionado gostoso, gente. Os pneuzinhos. A mesa onde eles trabalham. Ali tem um banheiro, ó. Vou mostrar para vocês o banheiro. Preços. 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 Muito chique, tá? Gostei. Gostei. Então, eu mudei para Cambridge agora, né? Pouco tempo que eu estou em Cambridge. Uma maquininha de café, gente. Que delícia. Uma máquina de café. Então, como eu mudei para Cambridge há pouco tempo, eu estou, assim, descobrindo a cidade. Descobrindo as coisas boas da cidade, né, gente? Que a gente tem que ter, assim, os contatos, né? Saber onde levar, onde fazer as coisas. Tem uma televisão para o pessoal. Tem uma sala de espera. Então, tem uma televisãozinha. Muito chique, viu, gente? Gostei. Gostei do atendimento. Gostei do pessoal. Todo mundo. Muito gente boa. Amei. E, assim, eu queria deixar registrado aí para vocês no vídeo dessa semana. Vovó Joana no Canadá, desbravando o Cambridge de Ontário. Vovó Joana no Canadá, gente, não está nem podendo sair de casa. Porque não trabalhou um dia, semana passada. Andei, 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 andei. Voltei. O carro continua sem pneu, gente. Então, eu vou mostrar mais um pouquinho de por aqui para vocês. Esse fast-food aí, gente, é uma fast-food. E tem uma batata, que é uma batata, eles se chamam de crazy fries. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Uma batata maluca com gravy. Gravy é um molho. É um molho de caldo de frango com queijo, sabe? Então, é uma batatinha que o pessoal gosta muito. Wild and crazy. Wild and crazy. Fast eddies. Fast eddies. Burger and crazy fries. Eu vou ser sincera para vocês, gente. Nunca comi. Nunca comi. Então, aqui nós estamos bem do lado de onde está o carro consertando. Um monte de lojas onde eu estava lá, ó. Está vendo? Eu estava bem ali no Walmart agora. Nossa, ai que caminhãozão, gente. Ai que carreta. Será que daqui um dia eu vou estar dirigindo um carretão desse? Que lindo. Muito chique, tá? Muito maravilha. Midland. Gente, eu vou caminhar com vocês até ali na ponta. Caminhar com vocês até aqui na ponta. Eu quero mostrar para vocês. Eu não posso ir muito longe porque eles estão consertando o meu pneu. Então, eu não vou deixar o pessoal lá sozinho. Mas ali na frente, olha, nós vamos ter que esperar esse truck azul passar. Depois que esse truck azul passar, eu vou mostrar para vocês, gente. Quando eu falei no posto, o que que acontece? Quando eu falei... Ai que lindo. Quando eu falei no posto, que a gente estava bem perto da 401. Nossa, que lindo o guincho. Guinchão. Lá vai a máquina atrás, gente. Lá vai a máquina atrás. Ei, maravilha. Que lindo. Quando eu... Mais um caminhão. Vocês se lembram? Quando eu falei para vocês, olha. Ali está o Petro-Canada, onde eu acabei de abastecer o carro. Lembram-se? Então, do lado de cá, gente, está o economy loop. Que é onde eu coloquei, onde está trocando o pneu do carro. Quando eu estava ali naquela gas station, eu falei para vocês. Eu falei, gente, essa caminhãozada. Olha quanto caminhão, gente. Só caminhão. Essa caminhãozada, gente, ela está indo para onde? Ela está indo para a 4-1, gente. 4-1 que liga aqui Cambridge a Toronto, né? 4-1 East. Então, a 4-1 está lá na frente. Ela está meio em obras. Mas eu vou tentar mostrar para vocês. Mais um bichão aí, ó. Que saiu da BR. Que engelho tirando o meu da BR. Olha lá, gente. Está vendo? Lá, lá, ó. Onde tem o caminhão preto virando lá, ó. Ali, bem depois da obra. 100 metros. 200 metros daqui, gente. Está a entrada da 4-1. Sabia. Porque não tem encaminhamento tanto de caminhão. Está vendo os caminhões todos parados lá, ó. É porque está meio em obra. Está meio confuso. Então, faz aquela filinha ali só para pegar a 4-1. Pegou a 4-1, aí deslancha bem até chegar nas obras, né? Ali na região de Mississauga ali. Está cheio de obra. Então, está bem complicado. Eu fui muitas vezes da Toronto, gente. De ônibus escolar. Então, realmente é meio complicado. Então, está aí mais um trocão aí, gente. Mais um. Mais um. Esse aí saiu da 4-1. Esse não está entrando. Saiu da 4-1. Uns 200 metros daqui. Mais ali tem um hotel. Aqui tem o Cambridge Hotel. Aqui está o Cambridge Hotel. Olha o School Bus aí, ó. É uma van, né? Na realidade, não é um ônibus. É uma van. Gente, falando em School Bus, eu tenho uma novidade para contar para vocês do School Bus. Vocês acreditam que ontem, domingo, eu recebi um e-mail da Kendas, que é a chefe de transporte do School Bus, falando que eu preciso comparecer lá com urgência, gente. Levei uma multa. Aí, vocês sabem o que significa levar uma multa no School Bus? Aqui no Canadá? Vou contar para vocês. Nem vou entrar em detalhes, gente. Eu só vou contar para vocês o que acontece quando a gente leva uma multa de trânsito aqui no Canadá. A gente tem que ser treinado novamente. Um treinamento específico. E eu acredito que quem vai pagar a multa sou eu. Então, eu vou falar com vocês daqui uns dias o que aconteceu lá no office do Switzer Cardi quando eu for lá, que não vai ser hoje que eu não posso. Bom, o menino do carro veio aqui me encontrar no meio da rua, gente. E aí? O seu carro está tudo bem para ir agora. Você encontrou um casa? Sim, sim. O carro está tudo bem para ir agora. Realmente? Sim. Uau, maravilhoso. Não pagamento? Não, você está tudo bem. Não pagamento, gente. Não pagamento. Por gratuito. Por gratuito. Não pagamento. Não dinheiro. Sem dinheiro, gente. Eu consertei o pneu do meu carro sem dinheiro. Can you say hi to Brazilian people? Say hi. Hi. Hi, Brazilian people. Hi, Brazilian people. Hi. Chique, gente. Amei. Economy Lube. The best. The best. Economy Lube. The best, gente. É o melhor lugar. Para o pessoal que está aqui em Cambridge, eu muito recomendo, toda hora, super recomendo, gente. Economy Lube. Bom, gente, quando se trata de um carro usado, lá vai nós, né, gente? Acharam um super defeito no carro que nós vamos ter que conversar aqui com o Manager quanto que seria para consertar. Então, vamos lá conversar com o Manager e saber quanto que fica para consertar o defeito do carro e qual é o defeito do carro, gente. Bom, pessoal, com o pneu consertado, estou saindo aqui do Mr. Lube. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E agora eu vou dar um pulinho ali para o lado da 401 para me mostrar para vocês a entrada da 401. Então, realmente, tem outro problema para resolver no carro. Então, agora já são dois problemas. Porque tem uma luz acesa ali no dash, tá vendo? E já tem um outro problema para ser resolvido. Então, eu vou chegar em casa, vou conversar. Eu saí de casa nove e meia da manhã, nem sei que hora que é isso, gente. Não tinha arroz para cozinhar em casa agora que eu vou chegar com o arroz. Foi igual aquele cara que saiu para comprar o cigarro, né? E nunca mais voltou. Assim é eu. Saí para comprar o arroz e nunca mais voltei, gente. Brincadeira, eu estou voltando agora. Já não dá mais tempo de fazer arroz para o almoço. Tomara que a Nathalie tenha feito um arroz negro que tem lá, alguma coisa diferente para o Henry, né? Porque, infelizmente, saí e resolvi desbravar um pouquinho desse Cambridge para mostrar para vocês, gente. Realmente, estou gostando muito de Cambridge, tá? Muito boa cidade, uma cidade de ruas espaçosas. Muito legal Cambridge, estou gostando. Então, gente, eu fui ao Walmart comprar arroz. Aí lembrei, gente, que o carro não tinha gasolina. Dois pontinhos de gasolina, três pontinhos de gasolina, significa, gente, que o carro vai entrar na reserva. A bomba custa bem mais caro do que colocar gasolina no carro, né, gente? Então, se a bomba queimar, eu já tive um carro com bomba queimada, por isso que eu estou falando para vocês. Então, custa mais caro você consertar uma bomba do que manter o carro com um nível bom de combustível, né? Gente, quando eu notei que aquele pneu não tinha sido calibrado, eu fiquei assim, meio pensativa, sabe? Falei, o negócio é o seguinte. Vou lá calibrar esse pneu para não dar problema. Porque o carro não é meu, não significa que eu não vou tratar o carro como ele deve ser tratado. Porque, afinal de contas, ele é um carro que me atende, né, gente? Eu vou virar aqui que eu passei da minha rua, gente. É isso que dá. Não conhecer onde você mora, né? Então, gente, para cuidar daquele pneu com carinho, voltei lá no Mr. Loop para colocar o ar no pneu. O moço falou que o pneu tinha conserto. Se o pneu tem conserto, gente, vamos lá consertar o pneu do carro. Vamos saber quanto que é. Ele me contou uma história, gente, do tamanho do mundo, para dizer que eles são cinco estrelas e que a primeira vez que eu conserto o pneu lá, que o pneu ia ser gratuito. Ficíssimo feliz, né? Então, gente, já que é para consertar de graça, vamos consertar o pneu, né? Então, tirei, esperei, fiz aquele videozinho para vocês mostrando a entrada da Fall One, que é muito acessível aqui em Cambridge. É acesso, tem lugar em Guelph, gente, que você anda 40 minutos para chegar na BR. Eu já saí de Guelph para ir para Toronto várias vezes. E é bem, dependendo da área que a gente está em Guelph, é bem complicado, tá? Então, aqui em Cambridge é bem acessível para a gente a BR-040. O que eu tenho para dizer para vocês? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, vocês acreditam que eu estou perdida? Eu sei que eu estou pertinho de casa. Bishop! Bishop Road. Eu olho para um lado, não vejo nada que eu conheço. Eu olho para o lado do outro, não vejo nada que eu conheço. Vamos para a direita aqui, ver se nós achamos alguma coisa, gente. Vamos para a direita. Eu sei que eu estou na esquina de casa, que eu passei a rua conversando com vocês. Eu passei a rua. E... Ai, 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 ai. Não sei se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda. Vocês acreditam? Estou perdidinha da Silva. Gente, a minha casa está à direita. Agora tem um monte de gente atrás de mim. Agora eu tenho que virar aqui. Fazer um cambalacho aqui. Fazer um cambalacho aqui agora. E voltar. Porque eu vi o carro da Natalia aqui na esquina, gente. Muito legal. Eu vi o carro dela parado lá em frente de casa. Então, essa rua aqui é bem espaçosa. Fazer um... Um negócio que não é um three point turn. É uma virada mesmo. Estratégica. E vou seguir à frente. Eu vi o carro da Natalia, gente. Olha lá o carro dela lá no fim da rua. Minha rua é sem saída. Está aqui primeiro, né, gente? Que é melhor para nós, né? Negócio celular e dirigir aqui no Canadá é um problema seríssimo, viu, gente? Então, o que acontece? Eu estou chegando na minha casa. Já posso ver o carro da Natalia lá no fim da rua. E eu gostaria de dizer para vocês que eu estou muito feliz, fiquei muito encantada de fazer esse pequeno tour em Cambridge com vocês. Vamos fazer outros. Com certeza terão outros, gente. E porque tem muita coisa se desgravar nesse Cambridge. Mas esse fica aí gravado para vocês. Um abraço muito grande, muito apertado. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, gente. E até o próximo vídeo. Tchau!